Ei Jiguga, ei Jiguga, hoje não está tipo a Globo, só transmite ladrão Ei, fudão, ei, fudão, ei Ei Jiguga, ela falou pra mim, ela falou pra mim, ela falou pra mim que não dá um cozinho pra qualquer um Tá com medo de fazer feeling? Então dá o bumbum, dá o bumbum, ei Então dá o bumbum, ei, dá o bumbum, ei Ela disse pra mim que não faz fico qualquer um Ela disse pra mim que não faz fico qualquer um Tá com medo de fazer feeling? Então dá o bumbum, ei, dá o bumbum, ei Então dá o bumbum, ei, dá o bumbum, ei Então dá o bumbum, ei, mano Tu tem que ver o que tá fazendo as piranha da zona, sou Então dá o bumbum, hein, hein, dá o bumbum, ei Então dá o bumbum, hein, hein, dá o bumbum, ei Então dá o bumbum, hein, hein, dá o bumbum, ei Então dá o bumbum, hein, hein, dá o bumbum, ei Então dá o bumbum E aí Jiguga, aí Jiguga Hoje a gente tá tipo a Globo, só transmite ladrão E aí Jiguga, ela falou pra mim Ela falou pra mim, ela falou pra mim Queria dar um cozinho pra qualquer um Tá com medo de fazer filho, então dá o bumbum Ela disse pra mim que não faz fico qualquer um Tá com medo de fazer filho, então dá o bumbum Tá com medo de fazer filho, então dá o bumbum Mano, mano Tu tem que ver o que tá fazendo as piranhadas ou na sua Tá com medo, hein? 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 Tô com medo, hein? Tá 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 com medo? Tá com medo, hein? 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 Tá com medo? Tá com medo, hein? Tá com medo, hein? Tá com medo, hein? Tá com medo, hein? Tá com medo. Tá com medo, hein? Tá com medo, hein? Tá com medo, hein? Transcrição e Legendas Pedro Negri